Aqui é o Márcio Machado e esse é o meu gabinete. Vem com a gente! Aqui é a secretária, atendendo os prefeitos, deputados, vereadores. Aqui é uns projetos que nós aprovamos, para a gente recordar que é importante para Santa Catarina. Nossa arquiteta, eu sou o único deputado que tem uma equipe de engenharia e arquitetura para fazer projetos para o Estado e para as prefeituras. Nosso pessoal da comunicação, nosso advogado, que é a Camila também, que trabalha com as redes sociais, informando a imprensa. Aqui o bigode, famoso bigode, o Clébis Couto, meu chefe de gabinete. Tem a Alanis, a minha filhota, minha filha, comidinha dela. E aqui eu faço as comidinhas também. Tem um pinhão aqui, pessoal, olha só. Estão servidos? Então, a Alanis, ela que despacha junto comigo aqui. Ela cuida da proteção animal, né Alanis? Aqui atrás dela, esta águia, que é um arquétipo de poder. Essa ametista maravilhosa de transmutação, que transmute as energias negativas. Aqui a fotinha Calani. Aqui também tem um arquétipo bem bacana, que eu coloco na minha frente, que é um golfinho, que simboliza a alegria. A cura está na alegria. Bem interessante. Aqui também um elefantinho, que é a sabedoria. Aqui, olha só que legal. Eu tenho dois lobos aqui no gabinete. Os lobos representam o aprendiz e o professor e a família. Então, aquele que aprende e volta para a Alcateia para ensinar. Aqui nessa bandeira maravilhosa de Santa Catarina, eu coloco umas balas. Porque o pessoal vem de longe e às vezes quer comer uma balinha, se desfrutar. Daqui do gabinete você não sai com a mão abanando, vai sair com umas balinhas. Pega umas balinhas e leva a balinha. Bem engraçado. Aqui na ponta da mesa, é uma oração de São Francisco. Aqui é onde que delibera para que você não esqueça os seus valores. No gabinete também tem aqui São Jorge. Aqui eu coloco na porta alguns dizeres, algumas frases de sabedoria. Abram Lincoln. Eu sou a favor dos direitos animais, bem como dos direitos humanos. Aqui também, Henrique Forre. Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, ambas as afirmações estão corretas. Então, nós podemos muitas coisas. Nós somos um ser de infinitas possibilidades, exponencial. Mas você precisa acreditar em você. Esse é o nosso gabinete, deputado Marços Machado. Vocês são muito bem-vindos. 204. E aqui protegido com a medalha de São Vento. Mais credo. Um abração. Tchau, tchau.